A gente vai falar sobre o manifesto pela democracia que abriu aqui o nosso noticiário, com quase 3 mil assinaturas, geralmente manifestos, abaixo-assinados, notas de unidade, é meio que cai no vazio, não serve para muita coisa, mas desta vez a gente está vendo aí uma parte importante do PIB, da cultura, do judiciário, se manifestando dizendo, olha, aqui não, aqui não, não vai jogar na latrina as nossas instituições, nosso sistema eleitoral, a nossa democracia, a banda não vai tocar desse jeito, é uma importância muito mais que simbólica esse manifesto que foi lançado agora, e a Mônica tem bastidores, conta pra gente, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia, bom dia a todos, pois é, os organizadores desse manifesto pela democracia, essa carta aberta às brasileiras e aos brasileiros, vão divulgar nessa terça-feira, mais ou menos às 5 da tarde, um balanço da adesão desse documento, né, e essa lista tem ganhado cada vez mais peso, quer dizer, ontem eu antecipei na Folha de São Paulo, quer dizer, banqueiros como Roberto Setúbal, Pedro Moreira Salles, ele me confirmou pessoalmente pelo WhatsApp, que está em viagem fora do país, mas fez questão de assinar esse documento, confirmou que colocou a sua assinatura nesse documento, Cândido Bracho, do Itaú Unibanco, já assinaram esse texto, né, e segundo as pessoas que estão coletando as assinaturas, a lista de empresários está crescendo cada vez mais. Megali, vou citar alguns empresários aqui, por exemplo, Fábio Barbosa, Pedro Passos e Guilherme Leal, da Natura, já assinaram, Walter Schalca, da Suzano, Horácio Piva, da Klabin, também, e o peso que os empresários dão para um manifesto como esse é muito grande, a gente sabe qual é o contexto em que empresários se manifestam, né, empresário tem a sua empresa, faz o seu negócio, tem que se relacionar com todas as forças políticas, com todos os governos, então dificilmente se manifestam publicamente, ao contrário de artistas, ao contrário de juristas, ao contrário de advogados, que fazem manifestos com uma frequência muito maior, é difícil que empresários venham a público para manifestar alguma preocupação com os sumos do país em áreas que não são as deles, né, então esse é o grande peso e essa é a grande novidade. Há uma compreensão em diversos setores do empresariado, o Megara indica sinais de golpe no Brasil ou de desqualificação das eleições, que são o pilar da democracia, podem jogar os negócios do país no chão, como disse você aí, usou a expressão, jogar na latrina tudo, né, levar a um tombo sem precedentes na economia, arrasar com a imagem do país no exterior, caso essas ameaças se concretizem, ou seja, caso a gente tenha eleições no Brasil e depois das eleições haja um tumulto, né, o país fique conturbado, um dos candidatos não reconhece os resultados, como aconteceu nos Estados Unidos, o Brasil não tem a força econômica dos Estados Unidos, então há uma preocupação muito grande com as consequências de atos irresponsáveis, né, ou seja, um país que não cumpre contrato sequer com a sua própria população, que não respeita o voto, vai respeitar o quê? Que tipo de contrato, que tipo de negócio, né? Agora, voltando aos empresários, existe sempre um temor de enfrentar abertamente o governo, existe também sempre uma divisão nas entidades patronais e empresariais, que muitas vezes dificultam e até impedem que elas se manifestem. Desculpe, você se recorda quando a FEBRABAN, Megalha é a Federação dos Bancos, ensaiou algo parecido no ano passado, um manifesto em defesa da democracia, e os bancos do governo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, chegaram a romper com a entidade, né? O então presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, que acabou depois pedindo demissão, acusado de uma série de... sob acusação de assédios vários, diversos, né? Ele criou uma confusão enorme na época. Então, muitos empresários agora, em vez de esperar por suas associações, estão aderindo a esse manifesto. Essa manifestação de independência, de autonomia em relação ao governo, de não temer o governo, de quebrar o silêncio e reafirmar princípios, é que está sendo considerada um marco nesse momento. Essa carta aos brasileiros e às brasileiras é organizada por professores e alunos da Faculdade de Direito da USP, onde ela vai ser lida e ela é carregada de simbolismos, Megalha, porque ela se inspira em uma carta aos brasileiros divulgada em 1977, na mesma universidade, contra a ditadura militar que, então, subjugava o Brasil. O texto, como você já disse, tem também adesão de artistas, juristas, Chico Buarque, Arnaldo Antunes, Alessandra Negrini, Padre Júlio, ex-jogador Casa Grande, vários advogados, grupo Prerrogativas, Miguel Reale Júnior, vários advogados e juristas também aderiram. Os organizadores agora tentam convencer as pessoas que assinaram a comparecerem ao Pato das Arcadas na Faculdade de Direito para o ato em que esse texto vai ser lido. Esse texto vai ser lido pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, e já tem, Megalha, a assinatura de mais de dez ex-ministros do Supremo em defesa, portanto, das eleições, dos tribunais severores, da democracia, coisas que a gente tem que ficar discutindo, como se o Brasil não tivesse outros problemas urgentes para resolver. Mas, sem isso, sem democracia, a gente não consegue discutir mais nada, né, Megali? Então, tem que tudo parar para se discutir essa questão que a gente imaginava superada no país, que era a consolidação da nossa democracia. Muito bem.